Hoje vamos falar de um deck onde o objetivo dele é tornar todos um. Olá comandeiras e comandeiros, eu sou o Diogo e você está na GMTV. Hoje o deck que eu vou mostrar para vocês é da Atraxa, a voz do Spraytor. É um deck temático sobre Phyrexia. Como nós acabamos de sair, estamos saindo do bloco onde os principais inimigos do universo são os Phyrexianos, eu acabei montando um deck temático. O deck todo vai ter duas cartas de cada um dos Spraytors e o foco dele vai ser proliferar e infect. Obviamente por isso nós temos como líder a Atraxa, a voz dos Spraytors. No final do turno ela vai proliferar. Além disso ela tem flying, vigilância, death touch e lifelink. As outras cartas no deck, temos a outra versão da Atraxa. Como um dos temas do deck vai ser os Spraytors, nós temos aqui no deck as duas Elastinor que já lançaram. Os dois Vorin Klax. E temos o Gigitaxia da última coleção. No caso do Gigitaxia, eu só tenho aqui por enquanto a versão que é o Progress Tyrant dele e eu quero testar depois a versão que é uma saga dele. Por quê? Como nós temos a mecânica de proliferar no deck, essas cartas do March of the Machines, todas vão ser sagas. Nós vamos poder fazer a efeito da segunda sempre que a gente descer em campo no final do turno. Provavelmente esse deck vai mudar muito quando sair a coleção. E para completar, nós temos também Yogg Mouth, porque ele tem um efeito de proliferar. E temos o Proitor do Yogg Mouth, que é o Jinx. Temos também as duas Sheldred. Aqui essa versão eu ainda estou trocando, porque eu tenho a normal e esse deck é Pimp. Então eu estou tentando arrumar a Glass Stain dela, que é a única que falta da coleção. Aí agora vem as outras que ajudam na mecânica do deck, as cartas que vão te ajudar. A principal, a melhor, essa daqui é fantástica. É a Ezuri, o Stalker das Esferas. Toda vez que você proliferar, você vai puxar uma carta e quando ele entra, você pode pagar 3 de mana e proliferar 2 vezes. Então, dependendo da situação, você já puxa 2 cartas quando ele entra em campo. E como você está querendo proliferar para dar infect, aumentar o infect da galera, Então já são 2 proliferar, se a sua comandante estiver em campo, vão ser 3, já são 3 cartas que você está puxando. Essa carta aqui é muito boa. Outra que é muito interessante, que é a Staff Completion. Você vai pagar a vida para proliferar, puxar a carta ou a polmana de uma cor que você precisar. Ela é muito interessante nesse deck também. Outra importante é a Tecutal. O que é a Tecutal? Ele é a domino azul dessa última coleção. Toda vez que você proliferar uma vez, você vai proliferar duas vezes. Ou seja, no final do turno, você prolifera uma vez com a Traxa. Se ela estiver em campo, você vai proliferar de novo. Aí vem as cartas que são importantes para você dar esse infect para eles. Nós tivemos muitos lançamentos novos nessa última coleção de Sorceres, instantes, que dão esse proliferar. Esse proliferar ou marcador de veneno. Então nós vamos ter aqui, Mordida Infectuosa, Prólogo de Fireses, Fireses Outbreak, Restauração Natural. Essa daqui é a mais antiga, não é? Dessa coleção, é a Draw in Icar. A Tisting Roots, que é uma dessa última coleção. A Vraska's Fall. E o Vets Emergency. Todas essas vão colocar um marcador ou proliferar também. E outra que é muito importante, que é muito interessante nesse deck, que é o Get Summons. Como seu objetivo vai ser aumentar o Poison de todo mundo, o Get Summons vai ter uma hora que você vai conseguir colocar quatro cartas em campo, porque todo mundo vai ter Poison. E além disso, nós temos as cartas que são as criaturas normais, que tem Poison ou proliferar, alguma coisa do tipo. Nós vamos ter o Dragonet Virótico, que além de infectar, ele também você paga quatro de mana para proliferar. Nós temos os Pequeninhos, que é o Galeador de Praga, que é um infect com Fly normal. Nós temos o Scrave, que é da última coleção, que vai deixar uma criatura sua imbloqueável. O Firexen Swarm Lord, que vai criar criaturas, inseto 1 com infect todo início de turno. O Contaminador Rinchado, que vai proliferar sempre que ele fizer dano de combate no seu oponente. E Correts, que vai dar 1 de infect quando entrar em campo para todo mundo, incluindo você nesse caso. Então é importante ter cuidado. Nós temos também que é a Comandante do último Commander Deck, Frexano, que é a XL, que além de ter o Toxic 2, você vai poder conjurar coisas dos seus oponentes. O Blighted Agent, que é imbloqueável para dar um infect. O Colibri Tamborilante, que vai dar um proliferar quando fizer dano de combate. E nós vamos ter também o Aspirante Esquemista. O que ele faz? Toda vez que você prolifera, cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Então é uma forma também de dar dano direto. Claro que num deck de infect isso não é o mais importante, mas ele meio que te ajuda a ganhar vida também, porque você também ganha esse 2 de vida. E aqui nós temos uma carta que vai estar numa linguagem chinesa, só que ela também é o dragão preto que dá infect. E se você pagar um preto, ele ganha haste, e paga dois pretos, ele regenera. Aí nós temos aqui os artefatos que vão te dar suporte nisso, que é o famoso Contagion Engine. Você paga quatro, prolifera duas vezes. Temos o Glistening Sphere, que é da última coleção. Ela entra em campo tapado, mas quando ela entra em campo você prolifera. E nós temos dois encantamentos. Maré Inexorável, toda vez que você castar uma magia você vai proliferar. E o Nornos Decree. Essa carta aqui, ela não parece muita coisa, mas ela é muito boa. Por quê? Toda vez que alguém te atacar, ele ganha uma infect. E toda vez que alguém atacar alguém que tem infect, ela puxa uma carta. Então ela está motivando seus oponentes a atacarem, seus outros oponentes que vão ter infect. E ao mesmo tempo você também vai ganhar uma carta atacando seus outros oponentes. E em questão de lendes, as duas mais importantes são... Nexo de Mosco Tintas. É uma lende que você paga um, ele vira um, um com voar infect. E o Kars Bastion. Você paga quatro e prolifera. São as duas lendes mais importantes do deck. Agora outras condições de vitória que nós vamos ter são... A Vraska. Ferrão da Traição. Vraska, Ferrão da Traição. Ela vai entrar em campo, você dá o proliferar, como você vai ter muito proliferar, você vai conseguir dar o menos nove dela. O que é o menos nove dela? Se o jogador tiver menos de nove marcadores de veneno, ele receberá um número de marcadores de veneno igual à diferença. Ou seja, se o cara tiver menos de nove, ele vai ganhar nove, vai ter nove no final. E no final do seu turno, com a Traxa, você vai lá e faz ele ter dez. Então ele não perdeu de qualquer forma. E outra que é uma carta muito interessante desse deck é o Ultimato Emergente. O que ele faz? Você vai pegar três cartas do seu deck, três permanentes, e você vai escolher um oponente. O oponente vai escolher uma delas para voltar para o seu deck, e duas para você convocar em campo de graça. O que isso faz? Vamos concordar, nós temos muitas opções com os Praetors, com os combos aqui, que tipo, são difíceis, são escolhas não fáceis de serem feitas. Então, indiferente do que ele deixar você colocar em campo, vai ser coisa que vai te ajudar e vai te dar provavelmente a vitória, porque tem muita combinação de três cartas, que não importa o que ele escolha, você vai acabar ou projeitando muito, ou fazendo outras coisas. Espero que vocês tenham gostado, dá o like, comenta aí se vocês têm alguma outra carta felixiana que vocês acham interessante para o deck. Vocês já montaram alguma coisa felixiana? Eu imagino que sim, porque estamos saindo agora da maior saga dos felixianos. Comenta sobre o deck, o que vocês acharam, se tem alguma carta que está faltando. Comenta sobre o deck, o que vocês acharam?